Estes cegos, estes folhetes de cordel, eram um reforço, enfim, é o que se pode chamar à tradição oral. Era por uma via oral, mas claro que esse é porque os cegos aprendiam, mas também as pessoas aprendiam. Mesmo as pessoas, não lendo, na maior parte delas, não lendo os textos, ouvia-no ler e fixava-no. E era assim, portanto, ainda me lembro desses, lembro-me, quer dizer, já, enfim, memória já remota, digamos, dos meus 10 anos, porque o aponta para 70, 80 anos atrás, lembro-me desses senhores, normalmente era o cego, era o que tocava, tocava uma guitarra, enviava uma guitarra e depois havia uma rapariga, ou outro cego, que cantava os versos e que depois os versos eram vendidos. E qual era a temática, a engraçada temática? Alguns eram fatos, sim, fatos, cantados em Lisboa, mas a maior parte das vezes eram acontecimentos trágicos. Eram acontecimentos trágicos, ou assaltos, ou mortos, ou assassinatos, eram sim, eram, não eram, era, digamos, aquilo, eram, eram, como diríamos hoje, eram versos de facialidade, mas que criavam, criavam, digamos, no espectador, ou nos espectadores, digamos, criavam, digamos, uma certa satisfação ouvir aquilo, contar aquela história, em que, contribuímos, digamos, claro que há imenso, há uma série enorme, felizmente, na parte desses versos, com grande parte desses versos, estão relacionados, e, portanto, toda, 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 grande parte da tradição oral portuguesa está, chamada nesse versos, contos, lendas, histórias, mas é engraçado que faziam parte, digamos, dos, digamos, dos hábitos, da, normalmente, esses senhores apareciam nos momentos de grandes concentrações humanas, era o caso dos mercados, era o caso das feiras, aproveitando, digamos, a presença de muita gente, lá vinha o cego e tal, e as pessoas logo, formavam o círculo, e o resolviu e tal, era engraçado isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL